Um minuto sincerão com a Anika. Namorar anônimo ou famoso? Namorar anônimo. Maior trauma de redes sociais? Ai, cancelamento, fofoquinha, coisinha. Um grande arrependimento? Ui, gente. Ah, não tem grande arrependimento, nem penso nisso. Momento que adoraria ser anônima? Quando, ai, na hora de pegar avião. Acho que esse é o momento bem... Que mais massageia seu ego? Ver minhas conquistas. E seus planos de filhos com 30 anos? Então, eu falei uma coisa 30, 33. Ainda tô nessa fase, assim. Tem que encontrar o cenário perfeito. Que eu sou bem perfeccionista. Que tá tudo perfeito. Manchete que mais te irritou? Ai, tem tantas manchetes que me irritaram. Mas hoje em dia nada me irrita também. Então, já não lembro mais. Eu deixo... Eu esqueço tudo. Uma treta que não valeu a pena? Ai, várias tretas. Eu tenho uma mania de comprar barulho de amigos, sabe? Assim, ai a amiga vai e fala Ai, porque fulano fez isso comigo. Ai, eu tinha essa mania. E ai, eu ia ficar chateada com o terceiro por causa do amigo. Ai, depois o amigo voltava a falar e eu tava na... Então, hoje em dia eu parei com isso. Mas eu já fiz as várias vezes. E é isso, gente. Um beijo.